Fala pessoal aqui quem fala é o link você está no lpgmplay se liga só galera com mais um vídeo aqui de last day conferida aí a senha de hoje galera bora lá então nessa chique a senha do bunker alfa galera vamos nessa então nessa merda aqui nessa nessa aí para conferir a senha de hoje galera vamos ver a senha de hoje é o seguinte galera 359 41 beleza olá a senha delicinha galera bom então é isso galera espero que vocês gostam do vídeo se inscreva no canal deixou um like se possível favorito vídeo qualquer dúvida ou sugestão deixa aí nos comentários e então nos vemos na próxima galera valeu e falou lembrando que aparentemente parece que o segundo andar do bunker alfa está para chegar em que viagem então fui